Estamos na beira da Lagoa Mundau, cenário ideal para trazermos o grupo Dona Mariquinha de Maceió. A ideia do grupo é justamente preservar essa música de raiz, bem tradicional. Isso, música popular de raiz. E como é que vocês criaram, como é que tiveram a ideia de formar o grupo? Bem, eu já vinha pesquisando há muitos anos, porque eu já trabalho com cultura, grupo folclórico há muitos anos. E vim fazendo, catalogando muita música de domínio público, né? Músicas de folgueiros. E aí chegando no Maracatuba, que é Lagoano, conheci esses meninos maravilhosos. E aí a gente começou a trabalhar. Foi meio que sem intenção. Começou como uma brincadeira. E eu comecei com essas músicas e a gente fazendo arranjo e brincando. E dessa brincadeira o grupo nasceu. O Maracatuba, que é Lagoano, já é um grupo bem tradicional. Mas o que vocês quiseram levar exatamente para o grupo musical Dona Mariquinha? Vocês resgatam folgueiros populares? Como é que é isso? Isso. A gente pesquisa, né? A gente faz pesquisas, visita mestres. E dessas pesquisas, a gente pega essas músicas, que muitas estão se perdendo, né? E os mestres também estão morrendo, infelizmente. Isso. E muitos deles são analfabetos. Então, assim, não tem registros das músicas, né? E aí a gente vai tentando fazer esse resgate e fazendo novos arranjos, releituras dessas músicas e cantando e tocando. Curió, Dalmo, Rose, Jairon, Tel. Também criam composições próprias, direcionadas especialmente para crianças que não conhecem ou não valorizam a cultura popular. Isso é obra da natureza. Ah, que beleza, o poder da criação. Nós temos um compositor muito bom no grupo, Régis Curió. Ótimo, Curió. Beleza. Não, assim, a medida que o grupo foi crescendo, a gente também tem a necessidade de tocar nossas músicas, né? Então, já escrevi há algum tempo e trouxe uma contribuição, assim, grande, eu acho, que para o grupo também. Você é músico por formação, Curió, assim, já trabalhava com isso, agora veio para o grupo. Como é que é a tua história um pouquinho? Bom, a minha formação musical mesmo é de rua, né? A faculdade da rua mesmo. Aprendendo, eu toquei samba, toquei rock, um monte de coisas. Hoje estou aqui trabalhando a cultura do nosso estado, que eu acho super importante divulgar isso para o mundo inteiro. E sempre gostou dessa música de raiz? Sempre. Eu fui criado também lá na região norte, lá em Pioca, um polo também grande de baianas, guerreiros, pastorio. Então, está no sangue mesmo também. Aqui debaixo sobe as a coração, em cima, favor, ela tem o trubão. A gente pega a composição do meu amigo Curió, e aí ele traz a composição dele, a gente faz os arranjos e a coisa... É um prazer, né? Assim, a gente pegar essa música de raiz e levar para essa rapaziada pequena, para essa garotada agora que está crescendo, né? O que a música leva exatamente para essas pessoas que vêm de regiões mais carentes? O que ela leva, o que ela traz? Por que a importância disso? A música, ela leva a importância dessa rapaziada sair mesmo, né? Do gueto e... De um mundo mais violento... É, de um mundo mais violento e conhecer, né? Outra coisa, né? Conhecer a cultura, conhecer a música mesmo. Tive o prazer de vir fazer parte do grupo Dona Mariquinha e até hoje estamos aí fazendo essa história, né? Bonita. Fazendo junto, cerzindo o ritmo com esses meus amigos integrantes do grupo. Té, eu sei que você é contador. E a música, onde é que entra nessa história, hein? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É, a música realmente, assim, está na alma. É paixão pela cultura popular, assim, que na realidade me impregnou, me tomou conta da minha alma. Conhecendo o trabalho da Rose, em cima das pesquisas da cultura. Então, assim, isso realmente me encantou e salva a cultura popular, a música popular de raiz. E como admiradores da cultura popular, claro que não poderiam faltar instrumentos bem originais. Nessas nossas pesquisas, a gente também vive procurando sons diferentes, que encaixem nos arranjos que a gente trabalha. E aí, nessas procuras, eu queria um som que se aproximasse de um recorreco e comecei a procurar algo que trouxesse isso, né? E aí eu achei o ralador, que fez isso perfeitamente bem dentro da proposta do grupo. Bom, esse aqui é um instrumento de efeito também, que a gente usa nas músicas. Nele, eu usei chave, cartucho, broca, parafuso, até um abridor de garrafa e uma cabaça e sisal. E esse aqui é conhecido, né? Muito conhecido que os criadores de cabra, de gado, usam muito nos bichos, quando esses bichos gostam de fugir assim para saber... No interior é bem característico. E isso pode ser usado na música também. Na música também. Também tem uma caixa aí, né, pessoal? Isso. Essa caixa é bem especial, né, Zé Ló? Exatamente. Tem uma história aí. É uma caixa artesanal, né, que a gente, com muito privilégio, a gente teve condição de ter... Conseguiu essa caixa com o mestre Bia, que é o mestre de Viçosa. A gente não restringe essa pesquisa apenas a Alagoas, né? A gente pretende, já temos algumas coisas catalogadas, porque a gente pretende fazer uma coisa a um nível maior, uma pesquisa a um nível maior realmente, com ritmos da cultura popular, independente de qual região, de qual estado, né? Para até difundir isso de um estado para o outro. Minha gente chegou a hora, temos que anunciar... Ideias para continuar a difundir a cultura e não deixá-la morrer. Dona Mariquinha vai embora, para casa descansar. Dona Mariquinha vai embora, para casa descansar. Agradeço ao Senhor e à Senhora que veio prestigiar. Agradeço ao Senhor e à Senhora que veio prestigiar. Dona Mariquinha vai embora, para casa descansar. Dona Mariquinha vai embora, para casa descansar. Agradeço ao Senhor e à Senhora que veio.